Firmada em acordo com as equipes do GRID, a nova diretiva técnica tem como premissa tornar os pitstops mais seguros. Com isso, naturalmente, os tempos de parada serão maiores. A intenção da nova diretiva técnica é adicionar diversos atrasos no processo do pitstop, buscando reduzir a chance dos cargos voltarem para a pista sem alguma das rodas totalmente presas. A regra TD-22A refere-se ao artigo 12.8.4 do Regulamento Técnico da Fórmula 1, impondo restrições nos equipamentos de pit, que esclarece que os dispositivos que são usados para instalar ou remover os fechos das rodas só podem ser alimentados por ar comprimido ou nitrogênio. Qualquer sistema de sensor só pode agir passivamente. Entre os detalhes, a FIA definiu quando o sinal pode ser dado, que a porca foi totalmente apertada. E só a partir desta autorização que a equipe pode prosseguir com a liberação do carro de volta para a pista. Olha só, hein? A nova diretiva também determina que as reações dos mecânicos devem estar acima de um tempo mínimo. Se um reage à conclusão do processo de pitstop em menos de 0,15 segundos, o sensor registrará como inválido e vai exigir a repetição da operação. Os sensores das equipes também permitem que os mecânicos se comuniquem quando cada processo do pitstop for concluído. Uma vez que a troca for concluída nas quatro rodas, o semáforo do time indica se o carro pode ser liberado. A nova diretiva afirma que 0,02 segundos devem passar entre o último sinal da troca e a liberação dos pilotos para sair. Em entrevista veiculada pela revista britânica Autosport, Andrea Said, chefe de equipe da McLaren, se mostrou entusiasmado com as mudanças que estão por vir. Abre aspas, houve uma atualização na diretiva técnica. Foi baseada no feedback que a FIA coletou após o envio inicial para análise das equipes, o que faz mais sentido do nosso ponto de vista. O principal objetivo desta diretiva técnica é assegurar que as paradas aconteçam de forma segura, antecipando a possibilidade de que coisas ruins aconteçam. O segundo objetivo é assegurar que estaremos em alguma igualdade de condição na aplicação do regulamento. Dessa forma, estamos contentes com ela. A porta está aberta para novas mudanças para o próximo ano. Fecha aspas, completou. Interessante, né? Mudanças significativas no pit stop. Já Christian Horner, chefe da Red Bull e um dos principais prejudicados pelas mudanças, não vê com tanta alegria as mudanças propostas. Mas, dominante no quesito nos últimos anos e na temporada, a Red Bull se vê um pouco prejudicada, por conta das alterações que nivelaram os tempos de troca de pneus em todo o grid. Ele disse, abre aspas, Temos que lembrar que a responsabilidade é do competidor, que tem que manter as quatro rodas seguras. A punição por eles cumprir isso é ter que parar o carro, retirando-o da corrida imediatamente. Essa é a punição brutal, no caso de não ter as quatro rodas posicionadas da maneira correta. Mas não sei quanto a introduzir atrasos artificiais e tudo mais. Os pit stops têm sido um elemento emocionante. Pode um grupo de pessoas trocar quatro pneus em menos de dois segundos? Demonstramos que é possível, com nossos recordes mundiais. Mas agora isso será diluído. Fecha aspas, concluiu o chefe Taurino. É verdade, tem essa questão. Então, muito interessante esse tempo super reduzido, na caso de dois segundos, que eles trocam os pneus. É algo fantástico, é um avanço da Fórmula 1 que pode ir por água abaixo, pode ser cancelado com essa alteração nos pit stops. E você, o que acha disso? Acha interessante? Pelo bem da segurança? Ou será que as equipes devem ser responsáveis pela segurança dos seus carros? É uma questão interessante, né? FIA adiando para o GP da Bélgica a introdução de novas regras de pit stop na Fórmula 1. Mudanças significativas nesse quesito. Alô, você que chegou até aqui no final deste vídeo, antes de pedir o seu like, quero dizer que essa matéria foi postada em 28 de julho de 2021 no nosso site. E eu voltei aqui porque a alteração já está valendo, já está na atual Fórmula 1. Quero deixar aqui uma pergunta para você, deixe nos comentários. Você percebeu alguma diferença significativa nos pit stops da Fórmula 1? Já está valendo, teoricamente já teria que ter diminuído bastante os tempos de parada. Você percebeu esta diferença? Espero o seu comentário. No mais, aquilo que é tradicional, nosso pedido de sempre para podermos crescer aqui no canal e trazer mais e mais informação para você. Você deixa o like, se inscreva no canal, acione o sininho e clique em todas as notificações. Só assim você recebe os nossos vídeos e fica por dentro do que acontece também no mundo da Fórmula 1 e nos demais esportes que abordamos aqui no nosso canal. E compartilhe os nossos links com seus contatos, tá bom? Um abraço, valeu, até mais!